e eu falo galera Microsoft na área mas trazendo para vocês um corrida proibida meus parceiros e olha como que é de 30 a 100 mil o motor e tração original é lasqueira velha mano eu tenho aqui a ilustre presença do meu amigo Matley faça alguma coisa Oi mas você tá muito bem a melhor você tá aqui mas eu mano hoje só tem os pedro 90 tem meu Cláida que esponja Biel Gui Scan Zé Paulinho Mantelezão manda aquele salvão feminino todo mundo mano esses camaradas aqui é meus pedro 90 tá é os pedro 90 pesadão mano já deixa teu joinha te inscreve no canal vamos tentar bater aí mano 3 mil likes nesse vídeo eu conto muito com vocês não deixa o corrido proibida mano morrer nem o copo arrancadão que a gente gosta de trazer isso aqui para vocês copa sujão também com a nova série aí a gente mano eu tô criando uma nova série só que eu vou ter que tirar uma das três então deixa nos comentários qual das três a gente dá uma pausa eu quero que você comente aqui se tiver 200 comentários do coraçãozinho todo mundo vai ter que tirar uma tá ligado vai ter que tirar uma copa sujão copa arrancadão ou corrida proibida aí entendeu como é que funciona eu tiro uma aí depois que os meninos voar eu volto com o copo arrancadão de novo que eu vou corrida proibida eu não sei qual que eu vou sair uma delas vão sair tá ligado mas vamos lá vai fazer a segunda temporada vai ser maneiro pô eu caí meu camarada olá como é que tu estás tô bem tô bem tranquilão aí sim não caiu hoje não né eu tô tranquilão eu tô tranquilão leva dessa música Zé tô numa boa tô curtindo vai mano canta aí nossa Zé que aí tu pega ou passa meu parceiro vai passar dá que esponja tá qual foi o clã aí tá me tirando mano vem para a mão desce do carro aí filha da Toyota Supra 2.0 GT 1992 bagulhão motor e tração original viu vale botar V12 não não motor e tração original eu falei antes de começar o vídeo nem adianta aí minha barriga tá doendo você o clai vai de salem S1 Nossa essa sala é bonita hein caramba bonita tá ruim não tá ruim não e aí Dark você acha que você aguenta com esse carro aí ou não já pode chorar já ou não já pode chorar você tá querendo chorar o louco meu irmão é sacanagem eu peguei a sorte do Samuel você tá vendo bomba para mim é Biel X o gatilho cara mais rápido oeste tu pega você passa Biel eu vou aí vou passar por aqui o cara o Gui agora ele te apertou se abraçar velho agora ele te apertou Zé mas ele te apertou sinistramente mano se abraçar velho sem abraçar você vai de Porsche mano 356 a 1600 super classe D 241 com motor original viado 1959 mas te prejudicou ser grandão mano eu falava com ele pegava eu pegava o Biel na saída eu pegava eu pegava e você Biel acaba de ir com Nissan 350Z o Fire de Z mano olha para você ver o cara o cara deu uma bomba para o mano eu não quero nem falar contigo não quero nem falar contigo que isso Inimizades e Scam meu amigo tocador de birimbau os cabelos tá agarrado quando eu tiver um milhão eu canto vamos lá Scam fala comigo meu parceiro oi fala comigo ó esse aqui é fazer digital então eu não vou pegar não tá vamos lá que tu pode dar o carro para mim deve ser o trio aqui você pega você passa Scam eu vou pegar a pegar é um delícia Aston Martin DB11 ah não é Zé Paulinho você se ferrou nos 30 agora pai não sei nada vamos ver Zé Paulinho Zé Paulinho Zé Paulinho pode passar para o Mantle aí ó Mantle você tava na bosta não passa não passa não mas pera aí Zé Paulinho Oi você pega ou você passa para o meu amigo Mantle Primeiramente eu quero saber a cor tem como pode me falar cor preto não preto preto não azul cor de rosa arco-íris eu deixa eu passar vai passar Mantle você vai de Eclipse GSX Mitsubishi único carro 4x4 do jogo hein único 4x4 do mundo receba papai vai e você Zé Paulinho vai de Jaguar E-Type 1961 Toma esse Paulinho palhaço Tira você velho vamos lá ó eu posso pegar eu posso passar eu vou passar vai vai pegar vai pegar nossa senhora eu não acredito que eu perdi esse carro ah não mas vem coisa boa para mim ó eu perdi uma fórmula Drift 370Z você está ligado que ela é muito boa dá para alinhar ela aquela bicha anda para caramba só que eu ganhei uma BMW M4 cupê 2014 tá suave tá safe tá mais tô feito ruim não pai vou comprar de ócio aqui mano vou tornar já deixa seu joinha se inscreve no canal compartilha com um amigo eu sou roubado tô brincando compartilha vagabundo tá aí olhando para minha cara vai lá mano que é isso que é isso que é isso que é mano você fala de boazinha ninguém acredita ninguém bota fé né vamos ver se xingar os caras tô brincando né ensina uma mágica para eles Michael se você não compartilhar se você não apertar o dedo nessa nessa parada a fórmula mágica se você não apertar o dedo aí no compartilhar o pulso polar do Nórtico do Nórtico do Ártico desbrigado é porque o Nórtico é o Ártico e o Norte junto entendeu um bagulho muito doido é só é só no meu planeta só no meu planeta que existe vai pegar você vai pegar você então a outra mágica é assim se vocês apertaram um botãozinho escrito escreva e sabiam que ele muda de cor ele muda de cor e fica bonitão velho dá uma manhã aí para mim comenta aí qual que é a cor mano a gente vai turnar aqui a gente já volta é rapaziada voltamos aqui então finalmente eu caí versus dark esponja pesadão vamos que vamos salem s1 tá bonito só um aerofólios em baiana nada contra viu escando daquele jeito você tá ligado né estamos aqui também com supreira do dark esponja zica do Pantanal motocrossense vamos ver quem é que ganha a primeira vaga na semifinal um dois três lá vai meu querido caramba eu caí eu caí saiu aqui mano arrancando asfalto na neve galera aí daqui o dar que tá acelerando não daqui é um jota ser manco né pai vai eu acelerador aí até o dois jota é manco que um jota não vai ser nossa olha falou falou na metade do matagal agora daqui esponja delete enquanto isso o clareta ali mano fazer seu feijão com arroz na tranquilidade mano numa vontade olha você ver que coisa maravilhosa olha e tem um cara ainda fazendo fumaça na cara dele aqui ó ó lá vai de ré vai de ré olha o clare mano é o clare já passou o celular no dark era uma vez vamos lá biel versus gui e eu já falei se eu fosse você pegar velho na senhora pegar velho não tá ligado e sai no um gui sai no um gui o gui se eu fosse você saia no dois vamos lá um dois três ai já o coração olha isso mano biel mano acabando com a vida do gui eu tava nele na pedra mano sério tava nele na pedrada eu falava com a ideia do carro aí vou arrumar uma confusão tá ligado mano mano nossa mano não tem disputa mano até agora não apareceu uma disputa aqui velho olha o gui o gui tosse tosse para o carro dele explodir gui tosse para o carro dele explodir aqui ó ganhei vai 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 que eu deixo vai 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 nem assim ele ganha mano ô velho nem assim ele consegue ganhar vamos é pesado mano agora é eu mantelei mantelezinho quanto tempo você não faz alguma coisa hein mano ah quanto tempo não acontece assim ele é dois bagulhão né é dois bagulhão vamos lá conta aí ô zé paulinho vamos lá então 1 2 3 ó ó o mantelei é o mantelei o mantelei olha eu não ia dizer nada mas o mantelei queimou queimou mantelei queimou o mantelei continua sendo fiozão velho não muda é que agora eu sei antes que vai com o zé paulinho de uma gagada a não zé paulinho eu não deixava velho que que o cara falou de ser aí velho e aí o 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 Só assuntando Não mais com o que? Não mais com o que? Não sujei não, na minha câmera não sujei não Não sujei Não sujei na minha câmera Nem tinha bot ali Na minha câmera nem bot tinha ali Não vale Não, que lalau nada Na minha câmera nem bot tinha ali Mas foi bonito Foi, foi bonito Aí deu melhor Não pode deixar Não pode deixar o cara arrombado Vamos lá então Scan versus Zé Paulinho valendo mais uma Vaga na semifinal 1, 2, 3 Lá vai o Scan Scan Tá pegando a veloura do KDB11 Já foi, já embalou Lá vai o Jaguazinho Mano, na semifinal só tira só os meninos dos meninos Os meninos dos homens Os meninos dos homens Zé Paulinho, você é menino ou menina? Ah, eu sou os dois Vamos lá Lá vai o DB11 Ô Biel, o que você está falando? Você que é dono do clube aqui? Você que levanta a bandeira? É ou não? O Zé Paulinho É, tá ligado Tô sendo organizado É, eu tô sendo organizado Ô, véi Poderia ter ido comigo Pois é, Paulinho Você foi muito ruim com o carro, mano Muito ruim Nossa Eu tenho o carro mais bonito aqui, tá? Mais bonito? Ah, eu acho que o mais bonito é o meu Sério Apesar que o Zê também Apesar que o Zê tá bonito também Mas É, vamos lá É o Klai Contra quem? Contra a Biel Vai lá Agora a coisa vai ficar mais séria Tem um TD Pro Games aqui, ó No meio É nóis, mano Salvou um pato aí, véi Vamos lá Preparados? Valendo vaga, hein Na final Salem vs 350Z, mano Em um Dois Três Ah, já o coração, mano Lá vai o Biel, mano Ficando pra trás Enquanto o Klai assumindo a dianteira, mano Pra tomar a vaga na final Aqui o Racha vai ser bonito, mano Já começa a semifinal E o Klai já está na vaga, mano Já está com um passinho na vaga Só ele fazer um arroz com feijão Não deixar a coisa acontecer Biel já está vindo junto também Ixi, mano Os dois pegou o guarde rei, mano Meu Deus do céu A briga dos kids aqui Dos procurados Você só vê aqui no canal Microsoft O canal de entretenimento automobilístico Lá vai o Klai, mano Fazendo seu arroz com feijão Continua mantendo a dianteira Ele está jogando o que sabe Biel está tentando buscar Mais o carro dele Está querendo sair de lado Está querendo sair de lado Olha lá Está querendo sair de lado Enquanto isso Eu Klai, mano Está indo bonito de Salem S1 Com coisa maravilhosa Indo embora, pesadão É, rapaziada É o Klai Está na final E aí? É Eu e tu, Scam Baiano contra Carioca Scam, mostra o que eu sei Scam Baiano contra Carioca Isso Gostei, gostei Vamos lá Conta aí Vamos lá Um Dois Três Espera aí Rapaz, mas é essa PM aí Uai, o que é isso? Essa ali O que é que vai acontecer? Eu estou com a nossa Uai, eu também estou com a tração traseira O meu demora mais Mas aí é o elemento É o elemento É o elemento É o elemento Não, é o elemento que fica ali Entre o banco e o volante Que você não está sabendo Olha aqui, olha aqui A minha, se eu deixar assim Ela patina pra carai Só que tem que ter Tem que ter a manha, né? Tem que ter a manha Está preparado? Estou Então vamos lá Conta aí Pode falar, mano Eu sou cabuloso É lógico Eu falei no meio do vídeo Você lembra, não dá? Eu falei assim Vou tacar o pneu de arrancada Nessa febre aqui Foi ou não foi? Foi, falou Falei, foi Vou tacar o pneu de arrancada Nesse aqui Porque ela está fazendo Muita curva, mano Então, tipo assim É Vai, vai, vai 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 Ah, mano O Scan leva Levou O Scan levou Eu dei mole, mano Eu queria Eu ganhei? Não Uai, mano Eu tava na frente do Scan aqui Do nada Ele tava na minha frente E eu fiquei na frente dele Ué A mim deu o Scan Quem viu? Quem viu? Eu vi também Deu bug Deu bug Deu bug Uai, mano Vão lá, Scan Mais um, então Ih, engana no grito, hein Não Mano, não foi no grito A galera viu aqui Que eu passei com ele Do lado É Tipo Ele tava na minha frente Ele tava na minha frente Do nada Eu tava na frente dele Eu não entendi, não Vamos lá Um, dois, três Ah, não Vai O Scan Todo mundo me pesca Aí ele demanda Aí ele pega o bairro Mas ele pega ele do corpo Porra, Scan Nós tentamos roubar pra você Isso aí Ó, mas o Marco está com mais de partes O Marco está nervoso Eu tô, mano Ai, ó, é difícil Mano, eu não sei, mano Mas eu tô com delay de manete, véi Ei, eu tô com delay de manete Você já teve delay de manete? Que pior que é esse, Dark? Ah, não sei Mas, tipo Normalmente Tu é o que? Não, a minha tá no cabo, viado Ah, mano Desconecta e conecta Então reinicia o programa da manete Que é tu é do PS5, não é? Não, a minha é do Xbox Ah, então Só desconecta e conecta Vê aí, véi Porque a minha do PlayStation Às vezes dava Quando eu tava no Bluetooth Tá ligado? Aí, não Aí, voltou, normal Ó, que viagem, mano Tipo, a minha manete ficou com lag Eu apertava e não ia não, tá ligado? Tá, mas é nóis Valeu, mano Que paia, véi Que paia Não tem paia, véi Sabe? Ela tá demorando pra virar, Dark? Tá ligado É input lag, meu Nem pra tu rodar assim na minha vez, mano Hã? Nem pra tu rodar assim na minha vez É, fazer o que, né? Vamos lá Lagrante final Scan versus EuClaí, gente Esse aqui foi bugado, mano Desculpa aí Não é todo dia que essas coisas acontecem Mas fazer o que? Ó, pra você ver Eu aperto Tá, vamos lá então Preparados? Valeram o campeonato, hein? Scan versus EuClaí 1, 2, 3 Agir, coração Lá vai, mano EuClaí Eita, é nóis Tá caindo água do céu, hein? Vai, DB11 Acelera, hein? Acelera Acelera forte Acelera muito É, filho EuClaí Tá levando isso aí Pô, deu um cabuloso, mano Ixi, bateu Bateu-se Bora, Scan Eu sei que eu vim pra ganhar Eu acho que o carro tem 4 rodas E um aero do Forza Vai ganhar Olha, mano Olha O Scan O Scan O Scan tomou a frente O Scan tomou a frente Não Ó, lado, lado Ó, é o Sali tem mais motor, né, velho? Caramba, mano Foi lindo, hein? Ixi, euClaí É campeão Do Corrida Proibida Pesado, mano Desculpa, hein, mano? Peço desculpa Vocês a todos os contratempos Que estiveram nesses vídeos Não acontece Mas, infelizmente, hoje aconteceu E o Claí aí, ó Que não deixa a gente mostrar o carro dele Tá indo embora É nóis Campeão aí, cabuloso Tamo junto Deixa o like